Você tá indo ou tá voltando de algum lugar? Eu tô voltando. Então, onde você tá voltando? Tem uma floresta lá na frente, bem fechada. Eu tava saindo dela. E o que você foi fazer lá? Você disse que tá apreensivo, meio triste, que aconteceu alguma coisa na floresta? Essa tristeza vem de lá? Tá? Então, eu vou contar de três pra um e você vai voltar lá na floresta e me contar o que é que te entristeceu. Vamos lá. Três, voltando pra floresta agora. Dois, um. Onde você está agora? O que está acontecendo? Floresta escura. É úmida, fria. Tem bichos. Eu tenho medo. Você tem medo de ficar aí? Tenho. Mas por que você foi aí? Eu tô presa aqui. Eu tô perdida. Ah, você se perdeu aí? É. Você entrou e se perdeu? Sim. Quantos anos mais ou menos você tá aí agora? Trinta. Entrou na floresta pra se esconder de alguma coisa ou foi em busca de alguma coisa? Procurando alguma coisa. Eu não sei. Alguém. Procurando alguém? É. Alguém que também tenha fugido pra floresta? É. E você, mesmo com medo, também encarou a floresta? Sim. E aí se deu de cara com os bichos da floresta? É. Escuro, frio. E estando aí agora, qual que é o bicho que você tem mais medo? Uma cobra enorme. Você vê ela? Eu escuto um guiso. E tá com medo, né? Muito. Muito. Ela tá perto, meu pé tá preso, não consigo sair daqui. Pelo que que tá preso? Não, mano. Afundou e não consegue sair? É. A sensação é de muito medo. Então você foi atrás de alguém que fugiu pra floresta, você não conseguiu encontrar? Não, e fiquei preso. E se alguém era homem ou mulher? Mulher. E era alguém de laço afetivo seu? Qual era o grau de parentesco, alguma coisa? Não sei. Mulher jovem? Era. Era jovem. Então devia ser algum interesse afetivo? Não sei. Mas era um laço forte? Sim. A ponto de você se meter aí. E agora? Tá desesperado de estar preso? Muito. Vou contar de um até três. E vamos caminhar alguns. Alguns minutos à frente e ver o que aconteceu com você aí. Vamos lá. Um. Caminhando à frente já pro momento que tenha acontecido algo de diferente. Dois. Três. Como está agora? Andando. Conseguiu se soltar então? Sim. Andando dentro da floresta? Ou fora? Não está dentro ainda. Mas eu consigo ver o sol. E tem esperança ainda de encontrá-la? Eu não escuto ela, mas ela está aqui. Eu chamo, mas ela não me responde. Ela está fugindo de algo. Eu tenho que ajudar ela. Mas você quer ajudá-la e ela não acredita em você? Por isso que não está te respondendo? Não. Ela correu. Mas eu acho que ela não sabe que eu estou aqui. E você acha que está fácil de encontrá-la ou não? Não. Isso também te deixa desesperada? Sim. Muito. Ela também pode ter se perdido, né? Sim. E a floresta é grande? Bem grande. Bem grande. Densa. Úmida. Muito frio. Bom. Eu vou usar a contagem novamente. E vamos ver se você a encontrou aí. Eu vou pontuar o encontro ou não com ela. Vamos lá. Um. Dois. Três. Como está agora? Não encontro. E está mais para dentro ou está já quase saindo de dentro da floresta? Eu já estou saindo. Está saindo, né? Que é o momento que nós pegamos. Você saindo. E aí você ficou triste porque não conseguiu encontrá-la? Sim. Então, você acredita que perdeu mesmo, né? Acredito. Está muito triste? Muito. E agora você saiu e vai indo para onde agora? Eu vejo a praia de novo. Do mesmo jeito. Um sol bem forte. Você tem algum lugar onde você mora? É nublado. Você disse que estava indo. Saiu da floresta e está indo. Você está indo para algum lugar. Eu vou contar de um até três para que você chegue aí em algum destino. Vamos ver para onde você vai. Vamos lá. Um, dois, três. Onde você está agora? Mudou o cenário? Aconteceu alguma coisa? Uma rua. E tem habitações, casas, moradia, alguma coisa assim? Tem. Poucas. E alguma que te chama a atenção? Tem. Uma branca. Vou contar de um até três para que você chegue bem na frente dela e diga para mim como é. Vamos lá. Um, dois, três. Onde você está agora? Uma casa branca. Hum. E a do bem claro também. Jardim na frente. E o moro abaixo. É uma casa simples? É simples. E você olhando para ela, você gosta dela? Sim. É uma casa bonita. É familiar? É. Muito. Vou contar de um até três para você entrar lá dentro e dizer onde você está e como é. Vamos lá. Um, dois, três. Onde você está agora? Como é? Na cozinha. Como ela é a cozinha? É pequena, mas é muito bonita. É a sua casa? É a minha casa. É. É a minha casa. Eu tenho uma senhora. que saudade. O que é essa senhora? É a minha mãe. É linda. Ela está secando a louça. Então, deixando arrumado tudo. Quer dizer que você gosta muito dela. Quando você olha para ela, você gosta dela. Eu sinto muito amor por ela. E ela também por você? Sim. E só vive você e ela nessa casa? É. Acho que tem mais alguém aqui. Tá. Vou contar de uma até três para que chegue até a tua frente quem vive aí com você mais alguém. Vamos lá. Um, dois, três. Como está agora? Vê. Vejo. Como é? É a menina que eu estava correndo atrás. Então, você voltou aí antes dela fugir. É. Então, mora você, ela e a sua mãe? E a minha mãe. E você gosta dela? Amo muito. E tem filhos? Não. Eu cuido da minha mãe. Porque a sua mãe tem algum problema? Coração. Ah, tem problema de coração. Então, precisa de cuidados. Precisa. Muito. Você cuida dela e a sua companheira também ou só você? Nós cuidamos. E a menina também gosta dela? Sim. Amo ela. Então, vive tudo na harmonia? Sim. É uma vida simples, mas tem conforto? Sim. Amor. E você trabalha? O que é que você faz? Eu trabalho. Tem ferramentas, móveis. Marceneiro, ah. Ah, constrói móveis, então. Isso. E você gosta dessa profissão? Eu gosto. Muito. Muito gratificante. Então, está tudo bem, né? Na família? Sim. Tem alguma coisa que você queira dizer, pontuar aí? Ou eu posso ir em frente? Eu posso ir em frente. Então, eu vou contar de um até três. Vamos caminhar direto para o acontecimento. Por que ela fugiu? Vamos lá. Um, dois, três. Onde você está agora? Mesmo caso. Mais triste. Minha mãe não está aqui. Meu coração tem tristeza. Está vazio. Você viu ela partir? Não. Por que? Eu não estava perto. Eu não estava. Eu deixei ela sozinha. Eu deixei ela sozinha. E ela foi. É muita tristeza. Eu tenho. Porque eu não me despedi dela. Quem viu ela já desfalecida foi você ou foi a menina? A menina. Ela estava presente? Sim. Eu não estava perto. Eu não falei para ela que eu a amava. E agora você fica triste e se sente culpada por isso? Culpado? Sim. Eu tinha que estar perto das duas. Eu deixei ela sozinha. E você foi trabalhar? Fazer o que? Por que? Já. Então, quando você voltou, já nem viu mais o corpo da sua mãe? Não. Ah, você não viu. Foi de repente. Ela estava bem. Que quando eu cheguei, ela já não estava mais. A minha mãe vinha. Eu queria que eu dava Deus para ela. Se eu soubesse, eu tinha ficado. Do lado dela. Ela sempre ficou do meu. Agora, você quer dizer mais alguma coisa? Ou posso contar e ir em frente? Frente. Então, agora, eu vou contar de um até cinco. E vamos caminhar cinco anos na frente aí nessa vida. E você vai lembrar-se de tudo o que aconteceu. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Onde você está agora? Na casa. E está com a menina? Não. Sozinha. E cadê ela? Ela foi embora. E por que ela foi embora? Porque eu não sou uma boa pessoa. Carinho. Eu não sei cuidar dela mais. Você ficou meio endurecido com a morte da sua mãe? O quê? Seu amor todo era nela? Era. E eu não tenho mais alegria. E eu quero que ela seja feliz. Mas eu não sei fazer ela feliz. Deixar ela partir. E essa aí é a mesma que você foi buscar na floresta? A mesma. Você deixou ela embora e depois foi atrás? É. Por quê? Porque eu amo ela. Não sei demonstrar mais. Porque a minha alegria foi com a minha mãe. Mas eu amo ela mesmo. Sem saber como mostrar isso. E aí você tentou recuperá-la? Sim. Mas eu não encontrei. Foi então. E agora está mais velho? Mais. Está bem fisicamente? Sim. Você mora na mesma casa? Na mesma casa. Mas agora ela não está arrumada. Não tem um toque feminino? Não. Você se sente sozinha? Muito. Muita tristeza. Eu sinto triste. Triste. Sente culpa também? Sinto. A mãe foi embora e ela não sabia que eu amava tanto. Você não disse, né? Por ser assim fechada. Você perdeu as duas mulheres da sua vida por ser assim? Perdi. Eu não sei demonstrar. E agora você passa os seus dias trabalhando? Todos. E sozinha? Sim. Tem amigos? Não, tem. E bebo. Bebe muito? Muito. Esqueço. Bebe para esquecer. Ok. Mais alguma coisa que você queira dizer? Eu posso ir em frente. Em frente. Ok. Agora eu vou contar de um até dez. Vamos avançar dez anos no tempo aí nessa vida. Você vai lembrar-se de tudo. Vamos lá. Um. Dois. Dez. Onde você está agora? Na minha casa. Ela está arrumada. Está arrumada? Está. Você arrumou? Tem alguém que arruma para você? Ela voltou. Ela voltou. Que bom. Ela está de volta. A tristeza passou um pouco. Eu ainda sinto muita falta da minha mãe. Mas ela está comigo. Ela está do meu lado. E ela me completa. Então está tudo bem agora. Está. E tem criança. Menino. Ele está brincando com um carrinho de madeira. Quantos anos tem mais ou menos? Cinco anos. Você gosta dele? Muito. É muito lindo. Então a vida agora está tranquila. Está bem tranquila. Eu me sinto melhor. Eu me sinto mais feliz. Está um pouco mais velho? Sim. Bem mais velho. Mas está tudo bem fisicamente? Está. Está tudo bem. Ela continua bem jovem. Bom. Podemos ir em frente? Podemos. Vou contar de um até dez. Vamos adiantar mais dez anos aí nessa vida. Um. Dez. Onde você está agora? Numa cama. No quarto. Estou doente. Eu estou na cama, mas eu não sinto dor. Mas sabe que está doente. É. E ele está chorando. E ele está grande, alto. Já se passaram dez anos. E você olha para ele. E o que é que você sente aí nesse momento? Eu amo o filho. Ele sabe. Ele sabe. E eu a minha esposa. Mas acredita que está indo embora. Por isso eles estão chorando. Sim. Eu estou esperando com dificuldade. Não sei o que é. Eu estou na cama. Eles estão me olhando e chorando. Mas é que não tem que se preocupar. Eu estou bem. Ok. Vou contar de um até três. E vamos caminhar para o momento seguinte da sua morte aí nessa vida. Vamos lá. Um. Dois. Três. Como está agora? Vê o seu corpo? Eu estou vendo. Na mesma cama. Eu vou deixar ela sozinha de novo. Eu não quero deixar ela sozinha. Eu não quero. Eu tenho que ficar perto. Olhando para o seu corpo aí. Qual a reflexão que você faz da sua vida? O que é que você fez que não faria? O que não fez que faria? Eu tenho que demonstrar que eu amo a todo tempo. Isso que você aprendeu. Que você não soube demonstrar. Sim. Faria diferente então? Faria. Mas o resto eu faria tudo igual. Você entende que você não tem culpa. Sua mãe ter morrido sem você estar ali. Você entende isso? Você é capaz de se auto-perdoar? Não. Mas nós precisamos. Porque senão você vai criar esse laço com ela de ressentimento. Traga ela para perto de você então agora. Eu vou contar de um até três. Vou trazer. Você peça perdão. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Um. Chegando bem à tua frente a mãe. Tua mãe agora nítida e claro. Dois. Três. Como está agora? Vê ela. Minha mãe. Um beijo. Isso. Conversa com ela. Peça perdão. Em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer dimensão ela vai receber. Mãe. Eu amo você. Eu amo muito. Eu sei você toda. Mãe. Eu não queria ter te deixado sozinha. Me perdoa. Minha mãe. Que saudade. Tenho certeza que ela sente a mesma coisa por você. O mesmo amor. Não é assim que você sente? É. Muito, muito. Eu amo ela mais que tudo. Então, só precisa demonstrar esse amor. Você meio que juntou amor com dor. Né? E amor é amor. Tem que ser demonstrado. Você entende isso? Entendo. Então, você é capaz de se auto-perdoar agora? Sou. É. E que não precisa mais repercutir essa história em nenhuma vida. Você pode amar a sua mãe sem medo de que ela vá embora por sua culpa, por sua causa, ou por que você não está presente. Você entende isso? Entendo. Que saudade. Agora, você precisa deixá-la ir. Tudo bem? Mãe. Eu te amo. Eu vou contar de um até três. E você vai voltar lá a ver o seu corpo. Desfalecido. Vamos lá. Um, dois, três. Como está agora? Ainda vê o corpo? Vejo. Então, essa reflexão. E a reflexão também de poder trazer o amor e sempre expor. A sua esposa vai ficar bem. Você entende isso? Eu não preciso de mim. Ela precisa. Eu não quero deixar ela sozinha. Mas agora já foi. Você entende isso? Você não está abandonando ela. Apenas é o ciclo natural da vida. Tem alguma coisa que te liga nela que você gostaria de dizer e que não disse? Eu amo muito, mas ela sabe. Agora ela sabe. Então. E esse amor é de eterno. Você não morre aí. Você entende? Entendo. É importante trazer esse amor, mas sem dor. E o seu filho também. Quer dizer alguma coisa a ele? Eu amo muito e ele também sabe. Ele tem que cuidar da mãe dele agora. Bom. Podemos desligar desse corpo? Dessa vida? Temos. Ok. Então, deixe tudo o que aconteceu aí nessa vida. Você não precisa mais repercutir em nenhuma vida. Nem na vida atual, nem nas próximas. Isso aconteceu aí e já está tudo entendido, liberado, perdoado, entendido. E assim é. Então, agora eu vou contar de um até três e vou encaminhar você em direção à luz. Um, dois, três. Como está agora? Vê a luz? Claro, bem claro. Vejo, vejo. Esse plano é o plano já sem a matéria. Você vai passar por essa luz, clarificando, limpando qualquer aresta que tenha vindo daquela vida. Vamos esquecer tudo, deixando tudo ali. E agora na luz, alguém virá te receber e vai se personificar para que você entenda quem está à sua frente. Pode ser feminino, pode ser masculino. Alguém que venha te receber. Vou contar de um até três e você vai perceber quem está à sua frente. Um, dois, três. Como está agora? Vê. Percebe alguma presença? Vejo. É minha avó. E vamos estabelecer o diálogo aí que agora é telepático. Abra bem a sua cabeça e veja o que ela diz e repete para a gente gravar. Eu preciso demonstrar. Eu tenho que me abrir mais. Pedir perdão, saber perdoar. É tão difícil. Eu tenho que me abrir mais. Ser mais. Mostrar. As pessoas não sabem que eu amo. Minha vida é muito dura. Não entendo por que eu sou assim. Você se fez assim. Você não é assim. Criou uma armadura, né? É. Eu tenho que voltar. Eu vou cuidar de todos. Eu vou ficar perto. Eu vou, vou ficar perto. Eu não posso me afastar das pessoas assim. Eu me importo com todas as pessoas, mas eu não sei sempre demonstrar. Vai saber daqui pra frente. Tenho que saber. Eu sofro. Eu não posso os outros sofrerem. Eu sofro. Você é a que mais sofre. Porque também quem não dá, também não recebe. É. E o que ela diz a respeito da sua mãe atual? Eu não estou ouvindo bem quando ela fala com a minha mãe. Vamos abrir bem a mente. Você ainda está se auto boicotando. Eu vou contar de um até três pra que fique claro o que ela diz na tua cabeça. Abra bem a cabeça. Vamos lá. Um, dois, três. Como está agora? Vê o que ela diz. Que eu tenho que perdoar a minha mãe. Ela quer que eu seja diferente com ela. E ela vai ser comigo. Mas eu tento tanto. E ela não me ama. É diferente do que a minha mãe. É tanto que ela me amasse. Como eu amo ela. Mas ela não sabe me amar. Quem sabe ela precisa fazer um trabalho também. Talvez ela não saiba mesmo amar. Mas como você também não sabe. Eu tento. Eu cuido dela. Mas ela não sabe demonstrar. Ela não. Será que você sabe? Eu tento. Eu tenho tentado. Eu estou cuidando dela. Eu estou cuidando dela. Deixa eu sair da casa dela. Eu cuido dela. Mas ela não sabe. Eu não sei se ela gosta de mim. Eu não sei. Por que não pergunte? Pergunte. Ela não sabe. Ela não sabe demonstrar também. Mas alguém. Alguém tem que dar o primeiro passo. Mas você sabe. Daqui pra frente vai saber mais ainda. Vai ter mais consciência. Com certeza vai saber a melhor forma de lidar com essa situação. Tudo que você viveu. Experienciou. Vai te fazer. Daqui pra frente. Ter atitudes mais. Mais sábias. Pra poder lidar com essa situação. A sua avó ainda está na sua frente? Está. Tem alguma coisa que você queira dizer pra ela? Que eu amo muito. Ela está te ouvindo. Está entendendo? Vai receber tudo isso. O importante é você saber que vale a pena amar. Sempre. E que esse amor não vai acabar. Mesmo que ela faça a passagem. Ela vai sentir aonde ela estiver. O amor não tem barreira. Não tem dimensão. Não tem idade. Não tem plano físico. Matéria. Não importa. Onde está. Esse amor chega. Vale a pena amar. Sempre. Eu sou o que resta. Mas não podemos, assim, confundir, né? Amor com apego. Aí é pós. Amor liberta. Amor verdadeiro liberta. Se preocupe sempre em amar. E nunca em ser correspondido. Isso não importa. A verdadeira alma que liberta. A verdadeira humildade de doação está em quem ama. Sem esperar receber nada em troca. E quando a gente ama verdadeiramente. Sem esperar nada em troca. Esse amor acaba voltando para a gente. Se não voltar pela mesma pessoa. Volta por outra pessoa. Ou outras situações. Mas volta. Sempre volta. Entende isso? Entendo. Isso aí. Amor não pode ser moeda de barganha. A gente não pode dar esperando receber. A gente tem que se amar. O suficiente. Para poder até viver sozinha. Se for o caso. Então eu me amo. E aí eu posso amar o outro. Mas eu não posso ter apego. E querer que o outro me ame. De qualquer jeito. Me aceite do jeito que eu sou. E de repente. Aquela pessoa não me aceita do jeito que eu sou. Isso faz parte da escolha de cada um. Mas se você se autovaloriza. Se autoestima. E tem amor próprio. Tudo que vem de fora é lucro. Mas não é necessário. Eu entendo. Então amor próprio. E autovalorização. É o que vem em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Isso é autovalorização. É autoestima. Aí sim. Quando eu transbordo. E transmito esse amor verdadeiro. Eu acabo atraindo. Isso também no meu campo de ressonância. Então as pessoas também vão me amar. Mas. Se eu quero impor esse amor. Aí fica difícil. E eu consigo que as pessoas. Cada vez vão mais longe de mim. Ou eu mesmo. Eu vou me fechando em mim mesmo. Achando que ninguém gosta de mim. Isso é a cabeça. A cabeça te coloca onde você está. Simplesmente ame. Não espere nada em troca. E fale do seu amor às pessoas. E tudo. E depois. Você vai me contar como é que. As coisas vão mudar. Bom. Se despeça da sua avó. Não posso mais ficar com você. Nesse estado. Eu tenho tempo. Que tenho que trazer de volta. Tá. Então se despeça dela. Despeça falando do amor. E vamos voltar para o corpo físico. Eu te amo muito. E você é sempre essencial para mim. E eu vou demonstrar muito isso. Bom. Vou fazer agora a contagem. De cinco para um. No um. Você vai abrir os olhos. Sentindo-se bem. Muito bem. Voltando à realidade atual. Eu vou fazer agora. Obrigado.